Sejam bem-vindos e bem-vindas a este webinar da semana Arquicad Week de abril de 2021. O nome desse webinar é Classificações e Propriedades no Arquicad. O meu nome é Júlia Santoro de Medeiros, eu sou arquiteta e urbanista pelo Instituto Federal de São Paulo, sou treinadora certificada pela Graphsoft e também sou coordenadora educacional na Graphsoft Brasil desde 2020. Neste webinar nós veremos mais sobre Classificações e Propriedades, claramente, e temos como objetivo apresentar os conceitos e aplicações em um projeto desenvolvido no Arquicad. Então vamos ao assunto. Primeiro, nós sabemos que o modelo BIM é composto de parâmetros geométricos, então eu literalmente tenho o meu edifício virtual com os meus elementos, que possuem parâmetros, como por exemplo, altura, largura, espessura da folha, vão de saída, batente, por exemplo. Isto são parâmetros que eu posso modificar no nível do elemento e eu vou ter essa mudança, esse feedback visual instantâneo. Na planta eu vou ver essa mudança, se eu mudar, por exemplo, a largura do batente. Eu vou ver essa mudança em planta, eu vou ver essa mudança na 3D. Essas são informações que eu consigo presumir, inclusive. Eu consigo ir lá com uma régua, usar a ferramenta régua, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma ferramenta régua em que eu poderia ir lá e medir a largura do batente. Agora, existem também parâmetros não geométricos, que são aqueles que, a não ser que em algum lugar esteja escrito, eu não vou conseguir saber. Como, por exemplo, o preço dessa porta. Se não tiver uma etiqueta, um código, uma informação que vem, um rótulo que vem falando qual é o preço dessa porta, eu não vou saber. Qual é o modelo dessa porta? Se tem um código desse modelo, eu também não vou saber. Resistência ao fogo. Eu preciso também que essa informação esteja atrelada a esta porta e que esteja armazenada no ArchiCAD, para que aí sim eu consiga trocar com outras partes, essa informação, resistência ao fogo, que não é algo que eu consigo, naturalmente, olhando para o modelo tridimensional do ArchiCAD, para o meu edifício virtual, presumir. E ainda temos também o exemplo do fabricante, não consigo de cara saber, e o puxador, certo? O modelo do puxador, por exemplo, apesar de aqui eu conseguir saber qual é o tipo, mais ou menos, eu não vou saber qual é a descrição exata, se não tiver descrito no meu modelo, essa informação não estiver atrelada. Então, vamos para o arquivo para mostrar isso aqui melhor na prática. Vou para a perspectiva cônica 1. Ok, esse é o meu modelo virtual, meu edifício virtual. Vamos pegar aqui um elemento, por exemplo, essa parede, e exemplificar o que eu acabei de falar, tá? Vou entrar nas definições dessa ferramenta. Beleza, então, todos os elementos do ArchiCAD, já sabemos que, quando entramos nas definições, temos várias abas referentes às informações desses elementos. E é isso que eu falo entre a diferença entre o parâmetro e a propriedade, tá? Os parâmetros são referentes à geometria e posicionamento, em que a gente fala, claramente, geometria e posicionamento, e também material de construção, linha de referência, etc. Definições de planta e corte também são parâmetros. Definições do modelo também são parâmetros, mostram como esse elemento vai ser demonstrado no 3D. Parâmetros analíticos e estruturais também, mas esse é um assunto mais complexo. E aí, por fim, lá na última guia das definições de qualquer elemento, a gente vai encontrar essa parte referente à classificação e propriedade, que é o assunto de hoje. Parte de classificação, vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar agora só das propriedades, tá? Então, abri essa guia de classificação e propriedade, e tenho aqui, IDE e categorias, renovação, classificações gerais. Todas essas aqui são essas informações que eu falei para vocês, que não são facilmente identificáveis, elas têm que estar referenciadas junto ao meu elemento no Arquicad. Então, por exemplo, a propriedade de resistência ao fogo, ela está aqui e ela está como não definido para essa parede, essa parede não tem uma definição de resistência ao fogo ainda. inflamável também não, transmitância térmica também não. Nenhum desses está preenchido ainda, mas existe a possibilidade de eu preencher. Então, todos esses aqui são propriedades. Vocês podem ter reparado que existiam várias propriedades disponíveis, certo? Agora, eu vou selecionar outro elemento, como, por exemplo, esta cadeira aqui, vou entrar nas definições dela. Funciona ignorando a parte esquerda, né, dessa janela, funciona do mesmo jeito do lado direito, tá? Eu tenho os parâmetros nas primeiras guias, todas essas aqui falam de parâmetros, que tem a ver com a geometria, tem a ver com a aparência no 3D, e lá no fim nós temos de novo a mesma guia chamada classificação e propriedades. Aqui a gente tem outras propriedades, é isso que eu quero mostrar para vocês. Temos aqui um grupo de propriedades chamado informações do produto, que não tinha lá na parede quando a gente entrou, né? Modelo dessa cadeira, número de série, código, tudo isso não está preenchido ainda, mas pode ser preenchido. Apesar de não estar disponível aqui, quando eu clico, eu posso clicar nesta corrente, e ao invés de deixar o valor como padrão, que é o indefinido, eu falo não, que era um valor personalizado. E aí eu tenho o poder de definir aqui qual é esse valor que, no caso aqui, seria do código de barras. Depois eu poderia mudar de ideia e falar, não, volta para o padrão. Data de aquisição, valor, valor total, olha só, o valor aqui está preenchido. Essa é uma informação que já está vinculada a essa cadeira. E o legal é isso, cada elemento no Arquicard vai ter suas próprias propriedades, né? Então, temos aqui um outro grupo de propriedade chamado Fabricação, Garantia, Meio Ambiente, Expressões de Texto, que é um assunto mais avançado, não vamos falar agora, e assim por diante. Então, o que define, a minha dúvida agora é, o que define quais propriedades vão estar disponíveis para quais elementos? E também, como eu posso criar novas propriedades? Eu posso criar novas propriedades? Então, vamos responder essa pergunta agora. Antes eu tenho que levantar um assunto que é, não sei se quem já está mais familiarizado com o Arquicard, se é uma coisa que algumas pessoas, quando vêm para o BIM, e principalmente para o Arquicard, tem uma certa confusão. Então, por exemplo, como é que eu vou modelar uma bancada? Como é que eu modelo uma bancada? Aí chega alguém e fala para você, com a ferramenta Laje. Aqui estou vendo que só usaram a ferramenta Objeto para modelar essa bancada, mas tem muita gente que vai preferir modelar uma bancada com a ferramenta Laje. E aí você pergunta, tá, e como é que eu modelo um forro? E aí vão falar com a ferramenta Laje. E aí você fica, como assim? A ferramenta não se chama Laje? Não é para modelar Laje? Não necessariamente, tá? A ferramenta Laje, pilar, parede, todas essas ferramentas de modelagem, elas têm uma geometria padrão, elas têm uma lógica própria, mas você pode usar elas para modelar absolutamente o que você quiser. Então, por exemplo, vamos falar aqui da ferramenta Laje, que era o exemplo que eu estava dando. Nos favoritos da ferramenta Laje, para quem não sabe, a ferramenta, qualquer ferramenta vai apresentar seus favoritos quando você clicar aqui nesta setinha do lado do símbolo do elemento, da ferramenta, eu encontro os favoritos. Então, vamos clicar duas vezes aqui nesse favorito de Laje genérica. Isso quer dizer que o ArchiCAD acabou de pegar todas as definições de uma Laje e aplicou as do favorito, tá? Então, não importa a que eu estava modelando antes, a que estava pré-configurada antes, quando eu dou dois cliques neste favorito, eu venho para uma pré-configuração aqui, que envolve neste momento, neste caso, tanto os parâmetros quanto as propriedades. e aí eu venho aqui e vejo que para a Laje eu tenho este conjunto de propriedades. Com a mesma ferramenta da Laje, eu posso aplicar outro favorito, que é, por exemplo, o forro de gesso, que é o exemplo que eu estava dando para vocês, que com a mesma ferramenta eu posso modelar itens, elementos de usos muito variados. E aí eu posso ver aqui que nas propriedades não está necessariamente igual ao outro. Por quê? O ArchiCAD foi definido, este favorito foi definido com uma classificação diferente. É aqui que a gente entra na parte da classificação, tá? Esse favorito foi definido corretamente como classificação forro. Não é um erro a gente modelar um forro com uma ferramenta Laje. A geometria é parecida. Ela é baseada em área e ela baseia-se em uma altura, um material de construção e a gente colocando no vegetal correto e colocando na classificação correta, está tudo certo. Ok? Então, a classificação ArchiCAD é o que vai definir quais propriedades estarão disponíveis aqui embaixo, tá? E a gente tem essa independência, essa independência, então. A gente pode usar qualquer ferramenta de modelagem e aplicar qualquer classificação ArchiCAD. Isso não é... Isso não é bloqueado ou intrínseco ou de qualquer forma limitado, tá? O ArchiCAD permite que a gente faça... Que a gente tenha essa maleabilidade na hora de modelar. Se eu quiser dar uma olhada em quais são todas as possibilidades de classificação, eu posso clicar aqui nessa setinha, né? Estou na parte de classificações, nessa setinha aqui do canto. Temos elementos de construção, escada, rampa, fundação, revestimento e assim por diante. Então, no caso, eu estou vendo aqui que esses favoritos todos vão estar provavelmente como laje e esse aqui vai ser o único que vai estar como forro. Mas, de qualquer jeito, outras ferramentas podem apresentar outras classificações, tá bom? E aí, vamos agora para a importância de ter as classificações corretamente mapeadas no nosso modelo, tá? A gente já sabe que é a classificação que define quais são as propriedades que vão estar disponíveis para cada elemento. Isso já é um dos tópicos que comprova a importância da classificação. Agora, temos outros, outra relevância também. Quando a gente estiver trabalhando com outras partes em BIM, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai trocar modelos IFC. Então, eu vou vir lá em menu arquivo, salvar como eu vou salvar nesse formato chamado IFC, que é um formato de troca de softwares BIM, que é um formato aberto. É como se fosse um PDF, só que referente ao BIM. Ou seja, ele entende tanto as informações geométricas quanto as informações não geométricas. Ou seja, tanto os parâmetros e literalmente essa geometria quanto as propriedades que a gente quiser. e o que que isso tem a ver? Quando a gente exporta em IFC, a gente quer que estes elementos sejam entendidos como os elementos que eles realmente são. Não é, por exemplo, porque esse aqui é um bom exemplo de algo que não foi modelado com a ferramenta que seria mais lógica, por exemplo, isso aqui é um acabamento, é um madeiramento nessa fachada e foi modelado com a ferramenta parede-cortina, certo? Parede-cortina não é uma palavra que você usaria de cara para definir um revestimento. Mas o que importa não é isso, o que importa é que a gente usou a melhor ferramenta para chegar no resultado que a gente precisava e temos um elemento corretamente vou fechar aqui as outras abas para não confundir, temos um elemento corretamente classificado, isso aqui que é o importante, tá? Revestimento. Isso quer dizer que quando eu fizer uma troca de IFC eu também vou garantir que as outras pessoas que estão recebendo esse IFC vão saber que isso aqui é um revestimento, tá? Então, conforme a gente mapeia corretamente as classificações nós temos também uma troca mais segura de IFC, tá? Do formato de IFC. E para aprofundar mais um pouquinho quando eu vou lá no fim da minha lista de propriedades lá embaixo ele mostra propriedades IFC, tá? E aqui ele já vem tipo de IFC IFC é IFC covering, tá? Se eu mudasse isso aqui para pilar, por exemplo, depois eu vou dar um cancelar porque isso aqui seria uma gafe, ele já automaticamente muda o tipo de IFC que esse elemento pertence, certo? Então, quando eu fizer essa troca de IFC ele está entendendo a ligação entre classificação e tipo de IFC. Ok, vou dar um cancelar aqui porque isso aqui seria um erro de fazer. Então, já que estamos falando da importância de classificação, você chega e pergunta nossa, que perigo então se o meu arquivo não estiver corretamente classificado, como é que eu posso conferir isso? O ArchiCAD apresenta uma sobreposição gráfica no template ArchiCAD brasileiro padrão ArchiCAD 24 uma sobreposição gráfica vou aqui no menu documentação sobreposição gráfica que se chama 04 checagem do modelo classificação vamos dar uma explorada no que é isso aqui então a gente tem aqui uma sobreposição gráfica que marca com a cor roxa com uma sobreposição de superfície de pintura violeta ultramarina para elementos que sejam que tenham qualquer tipo de volume tridimensional e que não tenham classificação do ArchiCAD ou seja esse aqui serve para a gente mapear quem é que não está classificado quais elementos não estão classificados certo? e aí também ao mesmo tempo tem uma outra regra de sobreposição gráfica falando para todos os elementos ficarem com a superfície transparente ou seja de vidro então como eu tenho duas regras eu tenho uma regra acima da outra a regra que está valendo por último a regra que está sendo aplicada por último é essa que está falando da classificação dos elementos não definidos ok então aqui eu estou vendo só um elemento que não está classificado é isso mesmo? parece que sim mas depois a gente vai conferir na tabela também certo? eu já consigo ver aqui um elemento que não está não está classificado ou seja eu já consegui mapear um erro só com essa sobreposição gráfica e eu posso vir aqui ou nas definições como eu já mostrei para vocês e aplicar essa classificação correta ou eu posso vir pela barra de informações aqui na parte superior posso até usar a rodinha do mouse para transitar entre essas definições e eu vou escolher nessa parte de classificação onde está escrito aqui não classificado eu vou falar que é isso vamos classificar marcar essa caixinha e aí falar que é mobiliário ou mobília tanto faz conforme eu estiver usando como padrão no meu arquivo tá? então aqui no 3D eu não estou conseguindo mapear mais nenhum erro vamos dar uma olhada na tabela tá? existe uma tabela aqui chamada mapa de conferência de elementos vamos dar uma olhada então este mapa de conferência de elementos nada mais é do que uma tabela eu vou tirar essa parte esquerda aqui para não atrapalhar a gente vou botar essa tabela para ficar a tela cheia e vou dar uma olhada nessas definições do esquema essa é uma tabela que está demonstrando todos os elementos todos os tipos e que está me dando como campo como informação de cada um desses elementos a classificação ArchiCAD o tipo de elemento e quando fala tipo de elemento é literalmente com qual ferramenta foi modelado qual vegetal qual função estrutural estado de renovação e posição então olha só que legal eu consigo já de cara ver quais são os elementos que estão corretamente que estão classificados como um tipo e estão modelados e foram modelados com uma certa ferramenta eu posso mapear qual é o vegetal que está aplicado para esses elementos função estrutural e assim por diante quando este campo está na frente classificação ArchiCAD isso quer dizer que eu consegui mapear também graças a essa tabela que tem um monte de elemento como indefinido né eu posso vir aqui em barra desse guarda-corpo e falar putz cadê esse guarda-corpo vem aqui em selecionar 3D e eu consigo ver que isso aqui não está classificado eu posso ir lá e classificar barra de guarda-corpo assim eu já acabo com os erros de classificação no meu projeto essa tabela vai ser atualizada se não foi atualizada eu vou atualizar e se aquela barra de guarda-corpo não sair de lá quer dizer que a gente tem mais barras de guarda-corpo a serem atualizadas beleza bom, agora já deu pra ver que saiu aquela barra de guarda-corpo aqui que estava como indefinido eu gasto 10 minutinhos reclassificando todos esses elementos aqui e já não já mitigo totalmente todos os casos em que eu tinha elementos na posição de classificação indefinida certo? mas ainda assim para as outras classificações essa tabela é bem útil pra gente mapear outros problemas tá? aqui a gente consegue ver então qual a classificação ferramenta e vegetal e aqui a gente pode ver se está alinhado se não está alinhado às vezes não estar alinhado a classificação e o tipo de elemento não é um problema já vimos isso olha só que legal aqui a gente tem uma ferramenta um elemento que foi modelado com a ferramenta parede está no vegetal pilar e está na classificação de pilar vamos conferir? mostrar em 3D não está dando para entender nada essa visualização então vamos mudar a sobreposição gráfica para mudar a sobreposição gráfica para quem não sabe eu posso vir aqui no menu documentação sobreposições gráficas mais e aí vou tirar vou colocar sem sobreposição ok agora continuo meio sem saber que elemento é esse eu posso fazer o seguinte pressionar na F5 ele vai isolar quais são os elementos que estão ali selecionados beleza eu posso ver por exemplo que é um elemento que realmente tem uma dimensão de pilar que está realmente com material de construção de pilar concreto armado eu posso ver também esse elemento em planta se eu preferir eu vou lá e seleciono a linha deste elemento e clico em selecionar na planta ao invés de selecionar em 3D que nem eu tinha feito e aqui sim eu consigo mapear entender ah é aquele pilar do corredor beleza então está tranquilo ok então eu acabei de demonstrar dois jeitos de você conferir a classificação dos seus elementos né com uma sobreposição gráfica e pela tabela também isso é uma estratégia de conferência que eu exemplifiquei para a classificação mas você pode usar para conferir qualquer outra coisa como por exemplo propriedades se as propriedades foram corretamente preenchidas nesse arquivo só para terminar então de falar sobre classificações eu vou demonstrar para vocês onde isso é administrado quem é que define quais são as classificações disponíveis o que acontece então vamos clicar em menu opções gestor de classificação tá é aqui então que está definido quais são os sistemas de classificação que eu tenho no meu projeto que eu posso ter mais de um e aqui tem o sistema de classificação do ArchiCAD que é esse versão 2.0 tá e aqui temos todas os as classificações disponíveis lembrando que isso aqui tem uma disposição de árvore né então dá para ver até o iconizinho que ele coloca que é a árvore que é o sistema de classificação aí tem os galhos que são os tipos de classificação por exemplo aberturas que é o galho né e aí a gente tem cada folha diferente como uma classificação diferente então aqui nessa interface a gente tem a possibilidade de criar novos sistemas de classificação novas classificações não vamos entrar nesse assunto agora mais avançado nós temos a opção de importar e exportar sistemas de classificação e aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês é por exemplo vou clicar em qualquer classificação aqui tá por exemplo área residencial que está dentro do galho do grupo de classificações zoneamento olha aqui do lado direito que interessante a gente tem a lista de conjuntos de propriedades de grupos de propriedades que estão ligadas a esta classificação então todos os elementos que forem modelados e forem classificados como área residencial terão disponíveis os grupos de propriedade altura do forro altura do piso olha só dimensão detalhamento do pé direito quantidade de barras do rodapé número de azulejos olha só quanta informação algumas inclusive todas essas que estiverem escrito expressão elas são calculadas automaticamente elas conseguem executar operações mas também não é o assunto de hoje e aqui eu ainda tenho a possibilidade de marcar todos que não é do meu interesse mas só pra falar que dá pra fazer e também tem a possibilidade de colocar nenhum e aqui tem o personalizado ou seja está mostrando alguns desses grupos de propriedade ok então agora falando sobre propriedades novamente tá é quais são os momentos em que eu vou querer preencher essas propriedades então primeiro eu tenho que lembrar sempre porque eu tô usando o bin né se eu tô usando o bin no nível de detalhamento em que eu realmente preciso descrever qual é o número de parafusos que tem essa cadeira aí eu vou vir nessa cadeira vou criar uma propriedade chamada número de parafusos e vou preencher esse valor agora pra maioria das pessoas isso não vai ser interessante isso não vai ser uma propriedade que eu não vai ser uma informação que eu realmente preciso trocar tá então a gente tem que pensar nisso o que a gente quer trocar quais são as informações que o outro precisa quais são as informações que eu preciso também e como é que eu posso demonstrar isso então tá a gente sabe que a gente consegue preencher essas informações as propriedades e agora como eu posso exibi-las né por exemplo eu vou usar aqui a ferramenta de documentação rótulo e procurar um favorito aqui a rótulo e dedo elemento esse aqui vai ser bom pra gente usar eu dei um duplo clique pra aplicar esse favorito tá e vou clicar aqui neste nessa cadeira o meu rótulo ficou pra trás eu vou mandar esse rótulo pra frente com a ordem de visualização botão direito ordem de visualização passar para frente beleza então esse é um dos jeitos de eu demonstrar uma propriedade por exemplo de eu demonstrar uma informação que é usando a ferramenta rótulo com um texto automático eu tenho aqui esse rótulo e quando eu entro nas definições desse rótulo na informação até onde ele tá chegando eu vejo que ele tem esse texto cinza aqui quando o texto tá em cinza quer dizer que é um texto automático ele tá puxando essa informação ao vivo deste elemento então por exemplo se agora eu mudo e falo que na verdade o id deste elemento ou seja o código do ArchiCAD desse elemento que eu posso dar para qualquer um e que todos os elementos tem na verdade ao invés de mob 010 é mob 040 esse rótulo vai ter a mudança instantânea tá porque esse módulo esse módulo este rótulo está fazendo a leitura ao vivo dessa informação tá eu vou dar um desfazer aqui para não criar confusão no meu projeto além dessa informação de id que foi mais básica né não é uma dessas propriedades que a gente viu eu consigo adicionar outras propriedades outras informações desse elemento como por exemplo então eu entrei aqui no texto deste rótulo e vou clicar aqui em inserir texto automático aí eu vou ver aqui uma lista de todas as informações de parâmetros a propriedades que são possíveis de serem inseridas na ferramenta rótulo como informação ao vivo que é essa informação de autotexto então por exemplo daqui até aqui né do começo até o penúltimo do primeiro até o penúltimo a gente está falando de principalmente parâmetros tá e lá embaixo ó singelo temos o grupo de propriedades então temos aqui grupos de propriedades olha só que interessante ele já está mostrando só as propriedades a gente tem um grupo de propriedades muito uma lista de grupos de propriedades muito maior do que isso mas ele já está mostrando só os grupos de propriedades referentes a essa classificação dessa cadeira que deve estar como um mobiliário eu não conferi mas deve estar como um mobiliário certo então temos aqui informações de produto que são por exemplo modelo valor olha lá o valor estava como mil a gente já tinha conferido isso fabricante garantia etc bom o meu rótulo ficou desconfigurado eu terei que configurar bonitinho aqui e aí está tudo como indefinido então ainda não está fazendo tanto tanto efeito isso aqui para mim ainda então se eu vou lá nas definições desta cadeira e preencho por esse modelo talvez em grande escala num projeto valha mais a pena até fazer isso por uma tabela e não pelas definições de um elemento a cada um elemento tá mas aí é da escolha do arquiteto da pessoa que estiver fazendo esse trabalho então modelo ah esse modelo de cadeira é o ABC traço 4 1 o valor é mil a gente já tinha falado sobre isso o fabricante o que mais eu tinha colocado tinha colocado o fim da garantia aí eu vou colocar aqui que o fim da garantia é no dia do meu aniversário 12 de 12 e vou colocar um ano aqui de 2050 então olha só as informações foram preenchidas né isso aqui que a gente que é o mais importante e o mais legal é que essa informação ela vai ser automática e repreenchida a qualquer momento em todas as vistas então eu posso ter um rótulo fazendo apontamento de informação na elevação outro em corte outro na tabela que não seria um rótulo seria informação na tabela também eu posso ter isso em planta e todas essas informações vão mudar e vão ser atualizadas a partir do momento em que eu tenho uma atualização dessa informação aqui tá então como eu acabei de demonstrar um desses jeitos de demonstrar a informação é pelo rótulo e o segundo é por tabela vamos dar uma olhada aqui numa tabela eu vou para o mapa de projeto que eu não tenho uma vista configurada sobre isso vou colocar por exemplo mapa de paredes temos aqui um mapa de paredes beleza vou passar para a direita olha só tem as informações aqui de resistência ao fogo e eu podia já colocar pô essa parede aqui tem resistência ao fogo de 90 minutos aí a outra tem de 60 minutos então a tabela serve tanto para eu preencher parâmetros e propriedades quanto para conferir certo então já citei rótulo já citei mapa que é a tabela e aí vou citar também a sobreposição gráfica que é um outro jeito da gente demonstrar como essa informação está exibida então por exemplo aqui eu tenho uma vista configurada no mapa de vistas que é conferência resistência ao fogo eu sei que eu acabei de aplicar resistência ao fogo para umas três paredes né no caso aqui estou vendo que foram quatro ou mais paredes beleza essa é uma sobreposição gráfica essa é uma vista que está sofrendo uma sobreposição que é baseada em uma propriedade que é a resistência ao fogo então vamos lá dar uma olhada nessa sobreposição gráfica menu documentação sobreposições gráficas combinação de sobreposição gráfica do lado esquerdo está clicado a combinação 04 checagem do modelo resistência ao fogo do lado direito a gente tem as regras né olha só tem uma regra que aplica a cor vermelha para elementos com a propriedade resistência ao fogo igual a 30 minutos e outra cor que é a laranja pra de 60 minutos e assim por diante então se esse modelo tivesse corretamente preenchido com as informações de resistência ao fogo eu teria um modelo colorido né então por exemplo aqui eu tenho mais uma vista pré-configurada chamada conferência posição no modelo e eu vou aplicar um corte 3D pra quem não sabe o corte 3D fica aqui em cima da barra de ferramentas estándar eu vou habilitar o corte 3D e olha só já tem até um corte feito aqui que serve pra mim beleza os elementos que estão com a sobreposição em azul tem uma propriedade de posição externa ou interna preenchida como externa e aí a gente tem em amarelo outros elementos com essa propriedade preenchida como interna então são jeitos diferentes da gente demonstrar essas informações todas além da gente ter assim quem quer procurar essa informação consegue a gente consegue apresentar essa informação de formas diferentes com feedback visual ou numa tabela ou até com um rótulo que seria uma informação de texto certo aqui a gente tem mais uma vista também como por exemplo de conferência estrutural que é uma sobreposição gráfica que está agindo sobre essa vista que está deixando em vermelho todos os elementos que estão classificados como classificados não que estão com parâmetro de elemento estrutural vamos ver qual é o nome exato da propriedade para não falar besteira aqui ó função estrutural é o nome correto marcado como elemento estrutural e olha só eu já consegui ver um erro aqui certo o terreno tá em vermelho terreno não era pra estar em vermelho então vamos fazer essa correção selecionar essas três malhas esses três elementos que estão compondo o terreno e eu venho aqui nas propriedades e marco função estrutural não este não é um elemento estrutural é um elemento não estrutural e aí eu vou ter esse feedback instantâneo que é como deveria estar desde o começo e aí a gente pode fazer essa checagem por exemplo aqui o que que realmente é estrutural isso aqui tá tá certo essa parede realmente estrutural ou é só os pilares pô alguém fez errado aí eu vou lá seleciono todas as paredes confiro se todas são estruturais mesmo ou não enfim essas são informações que a gente quer trocar a gente não quer só que esteja correto pra aparecer nessa visualização né a gente quer correto pra que nosso modelo esteja condizendo com a realidade e aí pra terminar esse webinar eu quero apresentar pra vocês vamos aqui voltar pra perspectiva cônica 1 tá vou apresentar pra vocês como criar uma nova propriedade onde que isso é administrado então vamos lá no menu opções gestor de propriedade é aqui que a magia acontece tá a gente tem essa janela do lado esquerdo temos a lista de todas as propriedades e todos os grupos de propriedade certo e do lado direito a gente tem as informações mais aprofundadas desta propriedade que está clicada então vamos olhar lá do começo por exemplo classificações gerais resistência ao fogo tá vamos dar uma olhada no em como que acontece essa disposição de informações tem do lado esquerdo clicado resistência ao fogo do lado direito eu tenho o nome da propriedade a descrição dela que está estabelecendo que isso aqui é em minutos eu tenho o tipo de dado ou seja como é que eu posso preencher essa informação ela é de preenchimento de texto ou seja geral eu posso preencher qualquer coisa ou só posso preencher número ou só posso preencher números inteiros ou é uma propriedade só de verdadeiro ou falso eu tenho muitas possibilidades né e uma delas é definir opção não sei se vocês viram lá mas quando a gente viram sim quando eu estava mostrando a tabela quando você vai colocar qual é a resistência ao fogo ele me mostra só umas opções específicas que são exatamente essas aqui 30, 60, 90, 120 ou 180 eu não tenho mais opções porque essa é uma definição desta propriedade e que foi configurada assim se eu quisesse adicionar uma eu vim aqui em adicionar e colocaria por exemplo 210 minutos a partir deste momento eu teria mais uma uma opção para preencher essa propriedade certo então aqui vamos fazer o seguinte em informações do produto vamos adicionar uma propriedade vamos criar uma propriedade nossa no canto esquerdo inferior temos o botão de novo vamos clicar nela nesse botão novo o que? propriedade ou grupo? propriedade nome da propriedade vamos colocar código de rastreio como se por exemplo esse produto tivesse enviado pelo correio e eu quisesse ter essa informação atrelada ao meu modelo BIM e aí aqui ele fala adicionar ao grupo ou seja qual é o grupo de propriedades informações do produto beleza então vai nascer aqui uma nova propriedade chamada código de rastreio e aí eu tenho algumas coisas importantes para para definir se eu só clicar em ok eu não vou garantir para quais elementos isso aqui vai estar disponível tá então vamos dar uma olhada do lado direito tipo de dados geral beleza eu quero que isso aqui seja preenchido com qualquer tipo de letra ou número ou caractere valor padrão ele pode ser ou seja como ele por padrão vai estar aplicado para esses elementos como indefinido como um valor qualquer ou como expressão expressão é um tema para outro webinar tá mais avançado eu vou deixar aqui como valor e sem valor beleza e aqui muito importante é esta última aba de disponibilidade para classificações eu tenho que esta propriedade está disponível para nenhuma classificação então se eu der aqui um ok e falo que aquela mesma cadeira aqui esta famosa cadeira eu quero preencher qual é o código do correio do envio eu vou olhar aqui nas propriedades disponíveis informações do produto eu não vou encontrar aquele parâmetro certo porque eu preciso deixar a propriedade que eu criei disponível para classificação mobiliária então volto lá menu opções gestor de propriedade vou falar que esta disponível para classificação personalizada porque não é nem todos nem nenhum vou clicar aqui em editar e vou falar mobiliário marcar ok ok agora sim quando eu entrar nas definições deste elemento eu vou encontrar dentro do grupo informações do produto a propriedade código de rastreio eu vejo que quando esta correntinha está fechada ela está com valor padrão que é de nada e se eu venho aqui e coloco personalizado eu consigo preencher qualquer valor beleza então é isso ensinei a vocês como criar uma propriedade como deixar uma propriedade disponível para um certo tipo de elemento como funcionam as classificações porque elas são importantes e como podemos exibir todas essas informações no nosso modelo BIM então é isso muito obrigada pela sua participação siga-nos em nossas redes sociais e descubra como a ArchiCAD está mudando o mundo até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá Abertura